Fala pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui em Florianópolis e esse vídeo faz parte da playlist de Ano Novo. Então eu vou fazer uma granita de morango com espumante que fica deliciosa e é uma receita perfeita para o seu réveillon. Essa receita é super simples de preparar e rapidinho está pronta. Você só vai precisar deixar ela gelando até ficar no ponto. Então eu vou começar colocando os meus morangos para bater no liquidificador com açúcar. Bom, então eu vou tirar aqui as folhas do morango e vou dar uma picada nele, porque esse morango aqui é bem grande. Vou colocar então o açúcar e agora a gente vai bater até fazer um purê de morango. E agora eu vou adicionar aqui o suco do meu limão e vou adicionar também o meu espumante. Aí vou dar só uma partidinha rápida para misturar tudo e vou colocar em uma forma. E agora eu vou despejar isso aqui dentro da minha forma. E agora eu vou levar para o freezer e vou deixar lá por umas três horas. E aí de hora em hora eu vou raspar com um garfo para ir quebrando os cristais de gelo. Galera, a minha granita ficou três horas no freezer e de hora em hora eu fui raspando com o garfo e agora ela está pronta. É só servir e se deliciar. Ficou muito gostoso, super refrescante, o sabor da fruta mesmo. E aí no fundinho tem aquele sabor do espumante. Uma delícia. Faz aí para o seu Réveillon que você vai curtir. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Um feliz 2017 para todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí